Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. É com muita alegria que começamos esta mesa nesse congresso que celebra os 75 anos da nossa universidade, a Universidade Federal da Bahia. Completados no último 2 de julho, há 75 anos a UFBA vem servindo à sociedade brasileira, especialmente à sociedade baiana, reafirmando seu compromisso com o ensino, a pesquisa científica e a extensão de qualidade. Por sua potência e pluralidade, nossa universidade se configura como um espaço de diálogo, de resistência e de luta pela democracia. Ainda que enlutados pelos entes que perdemos nesta pandemia e estarrecidos pela tragédia política e pelo projeto de desmonte que ataca diretamente as universidades e outros órgãos públicos ligados à educação, nos reunimos nesta sétima edição do congresso da UFBA, a terceira em formato online, para celebrar a história da UFBA e reforçar seu papel decisivo e estratégico para a sociedade. Essa mesa é uma proposição do grupo de estudos, de pesquisa, memória e história da educação, o MERED, ligado à FACED, a Faculdade de Educação da nossa universidade. E na semana ontem, nós tivemos uma mesa em que discutimos patrimônio escolar educativo. Opa, estava eu sem microfone. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. É com muita alegria que começamos essa mesa, nesse congresso, que celebra os 75 anos da nossa universidade, a Universidade Federal da Bahia, completados nos últimos 2 de julho. Há 75 anos, a UFBA vem servindo à sociedade brasileira, especialmente à sociedade baiana, e afirmando seu compromisso com o ensino, a pesquisa científica e a extensão de qualidade. Por sua potência e pluralidade, nossa universidade se configura como um espaço de diálogo, de resistência e de luta pela democracia. Ainda que indutados pelos entes que perdemos nesta pandemia, estarrecidos pela tragédia política e pelo projeto de desmonte que ataca diretamente as universidades e outros órgãos públicos ligados à educação, nos reunimos nesta sétima edição do Congresso da UFBA, a terceira em formato online, para celebrar a história da UFBA e reforçar seu papel decisivo e estratégico para a sociedade. Esta mesa é uma proposição do grupo de pesquisa Memória e História da Educação, liderado pela professora Kelly Alves, grupo do qual faço parte. Ontem tivemos uma mesa sobre patrimônio escolar e educativo, e nesta manhã nós recebemos a professora Diana Vidal para uma palestra com o título História da Educação em Perspectiva Transnacional, Circulação de Sujeitos, Saberes e Aterfatos Escolares. A professora Diana Vidal é uma honra recebê-la, ela tem um currículo extenso, uma produção extremamente relevante, é uma das mais importantes e reconhecidas referências na área da educação, na história da educação, então para nós é uma grande honra. Vou ler, fiz um breve, uma síntese do currículo muito extenso da professora Diana, ela é professora titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, é diretora do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, também ligado à USP, é bolsista produtividade em pesquisa CNPq, nível A1, é membro do Conselho Executivo da Internacional Standing Conference for the History of Education, já foi presidente da Sociedade Brasileira de História da Educação, já ao longo da sua carreira atuou como professora e pesquisadora visitante em diferentes universidades, na Argentina, na França, na Inglaterra e mais recentemente na China, atualmente coordena um projeto temático financiado pela FAPESP, com o tema que ela vai nos trazer nessa manhã, e é autora também de dois livros infantis, Flora e Memel. É um prazer, professora Diana, muito obrigada por estar conosco, por trazer todo o seu conhecimento, sua simpatia, tudo o que você tem com você para nós nessa manhã. Seja bem-vindo. Obrigada, Carol, por essa apresentação tão gentil, tão delicada, como você é sempre, porque você é uma pessoa super calorosa, amorosa, e muito competente. É uma pesquisadora fantástica e tem um trabalho maravilhoso. Então, fico honrada com esse convite para estar aqui, ainda mais nesse congresso que festeja os 75 anos da UFBA, que é uma universidade que tem, de fato, um impacto na produção nacional, e participando de uma das atividades do Merete. Então, acho que, de fato, não poderia terminar o ano com um evento mais bacana, festejando, talvez, o início de uma virada. Espero que ano que vem a gente consiga fazer uma virada. Este ano precisa ser o ano que termina um ciclo para a gente começar um ciclo bacana ano que vem, alterando, enfim, os rumos deste país. Então, acho que é isso. Você já falou nesse momento de resistência, e é importante a gente ter isso claro e pensar que ano que vem é o ano da virada e que a gente pode fazer isso acontecer, e vamos juntos. Então, hoje, eu vou pedir... Ah, isso mesmo. Obrigada. Hoje eu vou conversar com vocês sobre esse tema, a história da educação em perspectiva transnacional, circulação de sujeitos, saberes e artefatos escolares. Esse título foi a Carol que deu, mas a Carol conhece bem o meu trabalho e escolheu um título muito bacana, e eu espero dar conta de toda essa discussão para trazer elementos para a gente depois ter um bate-papo, um diálogo após essa minha fala. Então, como a Carol já comentou, essa perspectiva de análise, a história transnacional da educação tem sido um dos apoios teóricos, da sustentação teórica do projeto FAPESP que eu venho coordenando, o projeto temático FAPESP, que chama Saberes e Práticas em Fronteiras por uma História Transnacional da Educação, e que justamente tenta abordar esses vários eixos, a circulação de sujeitos, a circulação de saberes e de artefatos escolares, no arco temporal que vai do início do século XIX, 1810, até os dias de hoje. E é composto por quatro eixos, que vão desde uma preocupação mais teórica com a temática, até o desejo de transformar essa discussão em materiais didáticos e com uma interlocução direta com a educação básica. Então, pensar como que toda essa discussão feita no âmbito da universidade e na academia, toda a pesquisa acadêmica realizada, pode se transferir, pode se transformar em material didático para ser utilizado em sala de aula, na educação básica e mesmo na formação de professores. Então, para a conversa de hoje, eu pensei de um recorte que começa exatamente com essa ideia de territórios. Como que a gente constrói? A história transnacional tem essa perspectiva de transcender os estados nacionais. E, com isso, ela coloca em questão a própria reconfiguração ou reconceituação do que a gente está chamando de território. E, nesse sentido, pensar o território como um problema epistemológico eu acho que traz para nós pesquisadores vários ganhos. Então, como que a gente constrói essas territorialidades em história, em educação e mesmo em história da educação? Quais são os territórios que a gente utiliza para pensar os nossos objetos em história, em educação e em história da educação? Problematizar a categoria de território me parece bastante profícuo no sentido de a gente tomar essa questão, o território, como um problema de pesquisa. Então, em que sentido que eu estou chamando isso como um problema de pesquisa? Primeiro, aquilo que eu já estava enunciando no slide anterior. A história transnacional da educação, ela ajusta a meia, a história transnacional como um todo, e a educação, obviamente, ela lida com esse conceito de transnacional. O que é o transnacional? É aquilo que transcende o Estado-nação. O Estado-nação constitutivo como uma, é considerado ele como um espaço, um território, digamos, em que a gente confina os nossos objetos de pesquisa. A história transnacional, portanto, ela se distingue da história global, na medida em que a história transnacional, ela supõe a construção dos Estados-nacionais, então, ela, mais ou menos, historicamente, ela se situa a partir do século XVIII, com mais ênfase a partir do século XIX, quando a gente vê esses Estados-nacionais sendo constituídos nos vários, nos vários países do mundo, e essa ideia da construção dessas fronteiras muito delimitadas. Enquanto que a história global, ela pode ser pensada, por exemplo, no século XVI, enfim, a história conectada pode voltar ao século XVI, então, eu posso ter uma história conectada no século XXI, mas não posso ter uma história transnacional no século XVI, é sempre meio complicado fazer essas modificações, essas transposições. De qualquer forma, a história transnacional, ela guarda no seu próprio título o conceito de nação, e este conceito de nação é carregado a partir, muito fundamentalmente, dos últimos dois séculos e meio da própria noção de um território, de uma língua, de um conjunto de questões que identificam este locus, esse local, como um local que tem uma certa homogeneidade, uma certa identidade, e que está demarcado por fronteiras territoriais. Nesse sentido, quando a gente pensa a história transnacional, isso nos remete para esse espaço do Estado-nação. Mas é óbvio que essa construção do Estado-nação, ela também é uma construção epistemológica. um dos autores com os quais eu trabalho, o Martin Law, vai dizer que a história transnacional nos provoca a sair do nacionalismo metodológico, ou seja, pensar o nacional como um elemento da nossa própria construção do objeto. Então, sair do nacionalismo metodológico é explodir com essas fronteiras e pensar uma outra composição de território. Mas, para isso, a gente também precisa pensar epistemologicamente o que é essa produção do território. Então, não só concebê-lo do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista epistemológico, e essa é uma grande provocação. Então, a história, história como disciplina, a gente sabe que ela surge no século XIX, junto, por exemplo, com a criação dos institutos históricos e geográficos no Brasil, na França, em outros países, assim como a educação também. Mas eu já vou falar da educação, então vou falar primeiro da história. Então, a história surge justamente irmanada na construção desses estados-nação, na produção de uma identidade para aquele povo que habita um determinado espaço. Não é isso? Então, essa identidade, essa história comum que a gente partilha e a construção dos institutos históricos e a própria disciplina histórica como a disciplina acadêmica, ela vai se irmanar nessa proposição de constituição de uma identidade nacional. Então, quando a gente, não é à toa, portanto, que quando a gente olha para a construção dos objetos em história, eles estão muito assentados dentro de um território nacional, porque justamente a história emerge como disciplina acadêmica, ela emerge com essa preocupação de construção deste imaginário coletivo que vai dizer que paulistas, cariocas e baianos estão todos no mesmo, são todos brasileiros e, portanto, têm características que são comuns constituídas a partir de uma mesma trajetória histórica. Então, a historiografia produz um olhar sobre si e sobre o outro que distingue quem é brasileiro de quem é argentino, de quem é francês, enfim, tanto dos nossos parceiros na América Latina quanto das outras sociedades que estão atravessando o Atlântico, a história vai nos constituir enquanto uma comunidade imaginária, como diria o Benedito Anderson, que faz com que a gente se identifique. Então, quando a gente sai do Brasil, a gente fala olha, está vendo, nós somos brasileiros, temos tais e tais características que se diferem de outros povos e assim sucessivamente. Então, uma maneira, ou seja, problematizar o território, o nacionalismo metodológico no âmbito da história, é também, de uma certa maneira, descolonizar o imaginário, é romper com essa construção a partir da qual a gente identifica num determinado espaço geográfico uma característica de homogeneidade social e cultural. Então, a gente transcende isso, até porque, quando a gente se depara com as zonas de fronteira, a gente percebe a permeabilidade dessas referências culturais. Por outro lado, a própria educação, ela surge também, os sistemas educativos, a obrigatória, a escola de massas, e a escola obrigatória, ela também surge, ela também é um fenômeno do século XIX e ela também acompanha tanto a construção da disciplina história como a disciplina acadêmica, como a construção do próprio Estado Nacional. A ideia de você ter uma escola de massa e de você ter uma instituição de socialização obrigatória da infância, a despeito de todos os critérios de exceção que a gente vai acompanhar o século XIX, o século XX e até hoje em dia o século XXI, que vão dizer que determinadas parcelas da população podem estar fora da escola, a própria noção de uma escola obrigatória e de responsabilidade do Estado, de dever do Estado, essa escola obrigatória, a construção de um corpo de funcionários que é pago pelo Estado, que são os professores e professoras, obviamente, para poder conduzir esse processo de escolarização, tudo isso está também associado a esta produção dessa comunidade imaginada, como diria o Benedito Anderson, nessa comunidade imaginada que é Estado-nação. E, nesse sentido, a gente vai ver no século XIX e no século XX o desenvolvimento tanto da estatística associada à educação, estatística escolar, aliás, até os dias de hoje, toda uma preocupação estatística, qual cobertura, quem está na escola, quem não está na escola, que também não deixa de ser uma preocupação de governamentalidade, de governo dessa escola. E, por outro lado, o desenvolvimento da educação comparada, o século XIX vai ser um século em que a gente vai ver nascer a educação comparada como uma metodologia de pesquisa, mas também como campo de investimento teórico, no qual a comparação entre os estados vai posicionar estados em determinadas situações, então, estados melhor posicionados, estados menor posicionados, e essa relação de comparação vai também estimular, digamos, a circulação internacional de modelos pedagógicos e vai estimular a circulação internacional de sujeitos, desses sujeitos que vão em missão conhecer o que está acontecendo nos outros países para poder trazer as melhores inovações pedagógicas para os seus países de origem. Então, por outro lado, quando a gente coloca justamente o território como um problema epistemológico, a gente olha para essa questão da construção dos sistemas educativos nacionais e da própria obrigatoriedade escolar, ou seja, dessa circulação internacional de sujeitos, métodos pedagógicos e objetos, dentro de um outro cenário que não se restringe só à relação centro-periferia. Quando a gente pensa do ponto de vista da história transnacional, a gente também tenta descolonizar ou decolonizar este imaginário de que, por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil faz uma cópia das inovações que são trazidas do estrangeiro, até porque você tem um lugar central onde elas são produzidas e um lugar periférico onde elas são copiadas. Dentro de uma história transnacional, o que a gente vai enfatizar é justamente essa circulação desses objetos e a maneira como eles vão sendo apropriados, ressignificados, ressemantizados, essas ideias vão sendo ressemantizadas e elas vão sendo hibridizadas. São alguns dos termos que a gente utiliza mostrando que esse consumo, como diria o Michel de Sertor, é um consumo ativo de ideias, é um consumo ativo desses objetos, enfim, é uma maneira em que os sujeitos ao transitar pelo mundo eles vão modificando e vão incorporando essas inovações pedagógicas que vão de forma circular impactando os vários países. Então, a relação centro-periferia se dissolve porque a gente tanto vê o que os ditos países centrais produzem quanto inovação, mas também o que a apropriação dada nesses países ditos periféricos e mesmo as inovações constituídas nos países ditos periféricos influenciam os países ditos centrais. Então, eu tiro essa noção central de centro e periferia e substituo pela noção de circulação que faz com que eu possa perceber esses ciclos constantes de produção e consumo sem me fixar num território específico que eu vou atribuir a ele um determinado significado de produção de conhecimento e que vou atribuir a um outro território esse lugar apenas de consumo e pensar no consumo não como o setor analisa de um consumo ativo, mas pensando sempre no consumo passivo. Então, colocar o território com um problema epistemológico nos faz pensar na própria construção dos objetos em história, a própria construção dos objetos de pesquisa em educação e, obviamente, na construção dos objetos em história da educação. Então, acho que essa é a questão inicial que eu gosto de problematizar, porque, a partir daí, a gente pode já construir um outro patamar das análises das nossas preocupações de pesquisa. Tem um texto muito bacana da Kate Ferris, do Strick e do Jack Revell, em que eles vão dizer que eu posso ter, eu não posso ter, eu só posso ter uma história global pensando no globo, o território como um todo, mas eu posso ter uma história transnacional a partir do local, então eu posso ter um objeto que se localiza em um determinado espaço geográfico e olhar para ele do ponto de vista transnacional. Então, é o olhar que inverte e que percebe esse objeto já na trama, nas tramas de sentido, não da construção desse nacionalismo metodológico, encerrado nesse espaço geográfico, mas como um objeto que transita por vários espaços geográficos e que, portanto, pode ser olhado de um ponto de vista transnacional a despeito da sua imersão local. Óbvio que toda essa discussão surge a partir de um grande trânsito dos pesquisadores da área de história, de história da educação, e que supõe, claro, esse olhar supõe uma ampliação também das fontes da nossa pesquisa de campo, que não vai ficar então circunscrita a determinados arquivos, às vezes, locais, mas que precisa dialogar com uma documentação que vai emergir em outros arquivos, e, portanto, essa circulação também não é só uma circulação dos objetos, dos sujeitos, enfim, dos artefatos pensados enquanto objetos de pesquisa, mas é também uma circulação dos sujeitos pesquisadores, que vão precisar, claro, desenvolver uma competência linguística que seja capaz de também encontrar esses objetos, claro que hoje, encontrar essas fontes, claro que hoje a gente, com a questão da pandemia, a gente viu ampliar de forma radical as fontes digitais, os arquivos digitais, mas isso é uma outra discussão, mas só para dar uma entrada aqui rápida, essas fontes digitais, elas têm auxiliado muitíssimo, os arquivos digitais muitíssimo, a ampliação dos nossos objetos de pesquisa, no entanto, elas não substituem, obviamente, as pesquisas em loco, então a gente continua necessitando fazer viagens e buscar esses arquivos, na medida em que nem tudo é digitalizado, as condições de digitalização nem sempre são as melhores, e como diria Arlete Fage, esse sabor dos arquivos, ele não é só um prazer do pesquisador no sentido de cheirar um arquivo mais antigo, de tomar contato com o papel, de se emocionar de ver uma escrita do século XIX, ou de um autor que você tem particular interesse, etc. Não, o sabor dos arquivos é você encontrar alguma coisa que você não esperava, que é inusitada, que é inesperada, que é fora do teu radar, digamos assim, e quando a gente pesquisa na internet, a gente usa os buscadores, a gente pesquisa o que a gente acha que pode encontrar, então a gente parte de uma pergunta e que tenta encontrar essa resposta nos arquivos. A pesquisa nos arquivos nos leva a um outro percurso, que é nos sensibilizar para questões que estavam fora do nosso campo de observação, do nosso raio, digamos, de interrogação ou das nossas hipóteses. Então, claro que isso, uma pesquisa de caráter transnacional, ela envolve um conjunto, uma competência linguística de você poder lidar com esses acervos, com esses arquivos, esses documentos, como a literatura produzida fora do Brasil, mas também com essa possibilidade de você frequentar arquivos, acervos que possam, que tragam elementos para a pesquisa. Então, isso também supõe, digamos, a própria circulação internacional dos pesquisadores. Isso supõe, obviamente, isso supõe também uma sensibilidade de pesquisa no sentido de que, assim como a produção em história da educação no Brasil é marcada por esse nacionalismo metodológico, a produção em história da educação de outros países também é marcada por esse nacionalismo metodológico. Então, isso supõe uma sensibilidade no sentido de olhar para essa literatura produzida, essa historiografia educacional produzida, a Lures, com a interrogação sobre em que medida, a partir de... Ela também não é constituída por este olhar que constitui essa comunidade imaginada como um espaço fechado de pesquisa. ou a partir dessa relação centro e periferia. Então, acho que são um conjunto de questões metodológicas e epistemológicas que a história transnacional e a história transnacional da educação nos suscita, mas, por outro lado, que coloca, nos coloca diante de objetos às vezes bastante antigos, com um novo olhar a partir de de perguntas ou de problemas que não emergiam antes, como questões, e que agora são suscitados na medida em que a gente problematiza o território enquanto o território, a gente problematiza o território quanto um objeto de pesquisa, ou como a construção das relações, o nosso objeto de pesquisa é constituído a partir das relações presentes neste território. Na verdade, a ideia é que a gente reterritorializa os objetos, passa a olhá-los de um outro ponto de vista territorial, e aí, de novo, territorial, seja ele geográfico, seja ele epistemológico. para fazer isso, três aspectos são fundamentais. Primeiro, valorizar a agência dos sujeitos. Então, pensar a história transnacional, ela vem nesse movimento em que considera os sujeitos, não os estados, mas os sujeitos vinculados aos estados ou não, como agentes de mudança, agentes de inovação. Então, são esses sujeitos que, na sua circulação pelo mundo, vão fazendo as novas sínteses. Então, tomar os sujeitos como vetores de mudança é um elemento importante da história transnacional. Ver como é que esses sujeitos, ao transitarem pelo mundo, vão constituindo as hibridações, vão constituindo essa relação entre o que eles consideram apropriado para o território brasileiro, por exemplo, no nosso caso, e o que eles consideram desnecessário. Então, eles vão fazendo esta análise e vão produzindo coisas novas, vão, ao mesmo tempo que consumindo ativamente a produção feita a lures, eles vão inovando e produzindo outros, produzindo ideias, produzindo objetos, enfim, que vão impactar os outros países. Então, pensar como que estes sujeitos, tomar os sujeitos como agentes da mudança, como agentes da inovação. Por outro lado, pensar essas fronteiras como fronteiras porosas, como espaços de trânsito, não como obstáculos, a fronteira não pensada como um obstáculo, mas pensada como passagem, como lugares de trânsito, lugares de integração, lugares, a construção das fronteiras, a gente sabe disso, que as fronteiras são linhas imaginárias, a desperta que em alguns lugares a gente pode ter até de fato muros ou então o pessoal coloca, sei lá, levanta redes de proteção, às vezes até eletrificadas, mas elas em tese são espaços imaginários também, porque são linhas imaginárias, porque os povos que moram em fronteiras, que sabem disso, que você passa de um lado ao outro, você transita e é de fato um lugar de troca, intercâmbio comercial, intercâmbio cultural, enfim, e essa construção dessas fronteiras como obstáculo, ela não deixa de ser uma construção uma construção datada, uma construção histórica, porque se você retorna, por exemplo, mesmo no caso da nossa América Latina, a separação do Brasil, digamos, a colônia portuguesa, América portuguesa da América espanhola, se a gente pensar nessa linha que separava uma coisa da outra, ela foi mudando ao longo dos séculos, e mesmo a própria América espanhola do século XIX, ela se esfacela em vários países, então, isso, todos esses movimentos, ou seja, essa construção de fronteiras, ela é uma construção dinâmica, ela não é estática, então, pensar a fronteira de hoje e projetá-la para o passado é um problema, a gente pode imaginar isso até como um anacronismo histórico, eu não posso pensar o que é o Brasil hoje no século XVI, eu não posso pensar a própria constituição do Brasil hoje e a sua relação com os países da América Latina, ela modifica ao longo dos séculos, do século XVI ao século XX, ao século XXI, então, essas mudanças, elas impactam, obviamente, a construção desses territórios, então, pensar as fronteiras como porosas é ressemantizar também essas fronteiras, é considerá-las, é construí-las como um objeto que nos permite entender também integração e não só distanciamento, né, e um outro aspecto fundante da história transnacional é a relação micro e macro, né, o jogo de escalas, isso também não é nada novo, tanto valorização da agência dos sujeitos não é uma novidade, estou pensando nos trabalhos do Christopher Hill, já, do Mundo de Cabeça para Baixo, etc., Thompson, tanto uma historiografia inglesa quanto francesa, a gente vai ver essa discussão já na década de 60, né, de valorizar agências, nos anos 70, toda uma preocupação com a discussão de gênero que tem a ver com essa questão da agência dos sujeitos, e a mesma coisa é o relacionamento micro e macro também não é uma novidade, né, mas eu acho que é enfatizado na história transnacional porque justamente é essa ideia de você pensar o local neste circuito transnacional, né, e, portanto, relacionar linhas de força ou vetores, né, que podem ser pensados em larga escala, em macro análises, né, com vetores que estão enraizados em questões locais, né, então pensar esse jogo eu acho que é fundamental para a história transnacional da educação. Então, eu organizei essa fala, eu estou começando a ficar um pouco preocupada, estou vendo que é 8h38 aqui, eu organizei essa fala de maneira que tinha que fazer essa parte teórica inicial, e agora eu ia pegar um tema específico, que é um dos temas aos quais eu tenho me dedicado, que é a circulação dos museus escolares no final do século XIX, né, então eu ia pensar, né, eu ia trazer isso para vocês, eu vou tentar trazer isso de maneira bastante rápida, porque eu vejo que meu tempo já está se esgotando, né, então, como é que, mas eu não gostaria, eu não queria deixar essa discussão apenas no plano teórico, eu queria trazer um exemplo de pesquisa para vocês perceberem como que essa, a operacionalidade, digamos, dessas, dessas questões teóricas, né, a partir de uma pesquisa específica, então, no caso, a pesquisa que eu escolhi para conversar com vocês era sobre a nacionalização do Museu Escolar de Rory, o Museu Escolher de Rory, que foi nacionalizado pelo educador Menezes Vieira, Joaquim José de Menezes Vieira, no final do século XIX, né, então, esse Museu Escolar, ele vai, a gente vai encontrar o Museu Escolar brasileiro, que é a nacionalização do Museu Escolher de Rory, no Brasil, mas a gente também vai encontrar quadros parietais desse Museu Escolar, esse Museu Escolar era constituído por quadros parietais em Portugal, então, eu problematizo essa questão a partir de alguns elementos, então, primeiro, uma circulação internacional ou transnacional de saberes pedagógicos, então, eu situo a construção e a disseminação dos museus escolares, desses quadros parietais, no século XIX, né, os quadros parietais são os quadros que penduram na parede, né, a partir, primeiro, da circulação internacional de um, de um dos saberes pedagógicos, que é o método intuitivo, então, no final do século XIX vai haver toda uma discussão internacional, né, que transcende as fronteiras dos nacionais, transnacional, inclusive, né, em torno desta mudança de um ensino baseado na, digamos, no método mais catequético, né, de exposições, da oralidade, para um ensino mais enraizado nos sentidos, então, tomar o método intuitivo, aquele que faz com que a criança possa tocar, cheirar, eventualmente, saborear, né, mas ver as, os objetos, digamos, enfim, tocar esse mundo material de modo a, a poder aprender a partir daí, aprender a partir dos sentidos e não aprender a partir da memorização, então, é essa mudança de paradigma que vem associada ao empirismo e etc., né, ela vai se disseminar como uma grande inovação pedagógica, né, dentro desse, dessa circulação, digamos, desse saber que é o método intuitivo, a gente pode pensar na circulação de alguns artefatos, né, Então, aqui, por exemplo, é exatamente o Museu Escolar Brasileiro, a nacionalização, e eu falo nacionalização porque isso está no título, né, então chama Museu Escolar Brasileiro, nacionalização do Museu, do Museu Escolar de Rol, por Menezes Vieira, diretor do Pedagógio no Brasil, do Brasil, né, A gente vai ver a circulação de alguns objetos que vão, de artefatos, mas que vem a partir da circulação dos sujeitos, então, o Menezes Vieira faz missão de trabalho a vários países, ele passa, inclusive, ele vai conhecer, muito possivelmente ele conhece a Maison de Roli na exposição universal de 1889, quando o Brasil faz um grande pavilhão e vão vários educadores brasileiros para a França, né, as exposições universais são grandes, vitrine das inovações pedagógicas no século XIX, elas começam em 1851 e seguem, existem exposições universais até os dias de hoje, né, e nessa circulação o Menezes Vieira vai se deparar com esse objeto museu escolar, né, da De Roli, que já estava sendo também um objeto que vinha sendo distribuído no território francês, né, e a minha hipótese é que eles entram em contato, o Menezes Vieira e o Emile De Roli, a Casa De Roli, para a produção de um objeto pedagógico, né, que vai ser utilizado no Brasil, aproveitando, digamos, então, esse lugar importante que o Menezes Vieira vai, inclusive, ocupar, que vai ser de diretor do pedagógico, né, mas a circulação desses sujeitos não se restringe à circulação dos sujeitos educacionais, e isso é muito legal da gente perceber. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, nesse caso, trabalhei muito com a Uiara Alcântara, que fez mestrado, doutorado comigo, pós-doutorado, e agora é professora da Unifesp, o que a gente foi percebendo é a participação de outros sujeitos nesse cenário, então, não sujeitos ligados à educação, mas pensar que esses objetos que circulavam, eles também circulavam a partir de outros imperativos que não só imperativos pedagógicos, então, imperativos comerciais. a Maison de Rory, dentro dessa segunda fase da Revolução Industrial, ela vai concentrar os seus investimentos numa nova indústria que surge com a escolarização de massa, que surge com a escola obrigatória, que é a indústria escolar. E a produção de material didático passa a ser um objeto importante, vai ser um investimento importante do ponto de vista capitalista. Então, a Maison de Rory vai se associar a vendedores, representantes comerciais, que vão estar instalados em vários lugares do mundo. Então, no caso, por exemplo, do Brasil, a gente vai ter o Charles Votelet, a Etienne Colette, o Louis Concello, que vão ser vendedores, representantes comerciais franceses, que vão se instalar no território brasileiro e vão fazer esse comércio bilateral com a França. Então, veja, por um lado, você tem imperativos pedagógicos, uma mudança no próprio paradigma da aprendizagem, que é o ensino intuitivo, você tem uma circulação de sujeitos educacionais, é o caso do Menezes Vieira, que também vê a nacionalização do Museu de Role como um negócio, porque ele passa, ele vai ser autor desses objetos, desses quadros barietais, você envolve isso numa produção em escala industrial, com representantes que estão espalhados em vários lugares do mundo, portanto, assim como a gente encontra esses quadros traduzidos, feito uma tradução cultural do francês para o português no Brasil, a gente vai encontrar esses quadros em Portugal, porque aí, para esses vendedores, esse comércio é só um comércio de objetos, não é um comércio de objetos pedagógicos, mas é um comércio de mercadorias, como qualquer outra, inclusive é interessante ver que esses representantes comerciais vão ser representantes também de outros de outras mercadorias, no caso, por exemplo, do Luí Concel, ele vai ser representante de vinhos do Bordeaux, então, isso se embaralha nesse circuito, e, por outro lado, o que a gente foi percebendo, o Yara e eu, é que, de forma a assegurar e controlar esse mercado, fazer uma reserva desse mercado educacional, algumas empresas, inclusive a Maison de Rolio, vão se associar a um sindicato comercial de imobiliário, esse sindicato comercial de imobiliário e de materiais de cima, que vai se constituir num cartel de forma a controlar o preço da mercadoria disposta no mundo inteiro. Então, vocês vejam que a gente começou com um objeto pequeno, a Carol está entrando, eu sei que eu tenho cinco minutos, eu vou tentar resumir isso rapidinho, a gente começa com um objeto pequeno, que é o Museu Escolar de Rolio, e o trabalho de tradução cultural efetuado pelo Menezes Vieira, e a gente vai expandindo isso em escala, pensando na circulação desse objeto em vários outros países. E os impactos que isso tem na escolarização, porque, de fato, quando o Menezes Vieira faz a tradução cultural do Museu Escolar de Rolio, ele vai introduzir nessas lâminas um conjunto de preocupações que são especificamente do Brasil. Então, ele vai modificar essas lâminas, não é uma tradução tucur, é uma tradução cultural, como a Maria Lúcia Burke chama. Essa tradução cultural, ela, claro que está enraizada em questões que estão associadas, é o que eu estou chamando de hibridações, associadas a problemas ligados à educação no Brasil. Isso, ao ir para Portugal, leva essas preocupações para o outro território, que é o território português. assim como essas lâminas circulam entre Brasil e Portugal, eu imagino que elas tenham circulado por outros países de língua portuguesa, mas isso eu não consegui ainda verificar. Então, a própria dimensão econômica dessa escola de massas, ela vai pensar num comércio transoceânico, e nessa, inclusive, numa relação, relação nos provoca a pensar sobre como que esses objetos chegavam fisicamente aos vários países. Então, por exemplo, o que a gente percebe, por exemplo, no caso do Liconcelli, como eu estava comentando, que o irmão dele mora na França e ele mora no Brasil, o irmão mora em Bordeaux, ele mora no Rio de Janeiro, e assim como vem o comércio de objetos pedagógicos, vem o comércio de vinhos. E por que de Bordeaux? Porque o navio que sai da França sai do porto de Bordeaux, passa no Recife, passa no Rio de Janeiro, passa em Santos e segue para o Rio da Prata. Então, veja que o comércio também está ligado à própria rota dos navios. Enfim, quando, ou seja, eu começo com um objeto pequeno, que é o museu escolar, e a sua tradução, e eu consigo perceber essa circulação internacional de sujeitos, eu consigo perceber como que esses objetos circulam também transnacionalmente, e vou envolvendo o conjunto de campos de pesquisa acessórios, história da indústria, história da indústria escolar, história dos transportes, que vai me permitindo olhar para esta, relação, digamos, entre o método intuitivo, seus objetos de ensino e o ensino, do ponto de vista de uma expansão transnacional que abole essas fronteiras dos estados nacionais, porque ela vai fazendo retramas, tramas e retramando, então, as relações. eu já sei que estou super fora do meu tempo, então, eu agradeço, espero ter sido clara, porque no finalzinho eu acho que eu corri um pouco, não sei se ficou claro para vocês, mas, enfim, aí eu fico aqui disponível para conversar nesses minutinhos finais, e agradeço imensamente, obrigada, viu? Diana, a gente é que agradece muito, 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 a gente passaria a manhã toda te ouvindo, você sabe disso, acho que você nos provocou em algumas questões muito importantes para discutir a história da educação dessa perspectiva transnacional, né? A começar por essa questão do território, pensar as fronteiras, né? A relação do local, a integração, intercâmbio do local com outras escalas, né? Dar essa ênfase aos sujeitos, valorizar a ênfase dos sujeitos, e pensar como o sistema escolar vai demandar como negócio, né? Como parte de uma indústria, de uma engenharia bastante robusta, também essa circulação, né? De artefatos, de sujeitos que vão conectar essas partes e que vão trazer tanto métodos como artefatos, ideias, né? Como tudo isso está em trânsito, fortalecendo, construindo também esse sistema escolar que vai, esse sistema modelo, né? Desde o século XIX vai sendo constituído e que no século XX também ocupa outros territórios de forma mais robusta, né? Eu, eu, a gente tem poucos minutos mesmo, o nosso horário é muito apertado, mas queria que você falasse um pouco mais, ainda que muito sucintamente, mas sobre a agência das instituições, então, esses sujeitos, o lugar desses sujeitos nas instituições que também provocam e oportunizam esse intercâmbio, né? Como compatibilizar no processo de pesquisa esse olhar para o sujeito individual e esse sujeito coletivo enquanto instituição? Bom, então, nesse percurso, o que a gente vai percebendo é a construção de redes também. Essas redes, elas são constituídas pelo, obviamente, que pelos sujeitos, porque tudo no mundo é constituído pelos sujeitos, gente. A gente pode esquecer, não pode esquecer que nós é que produzimos esses objetos, nós é que circulamos, nós é que produzimos, que fazemos a análise enquanto pesquisadores, enfim, né? Então, essas redes, elas são constituídas e elas podem ser tanto de forma, tanto informais, né? Então, redes que vão sendo tramadas entre sujeitos, né? De forma mais, digamos, menos, menos esperada e mais, de forma mais inesperada, né? Como elas podem ser constituídas a partir de redes mais formalizadas. Então, a gente pode ter, por exemplo, intercâmbios que são constituídos, essas redes que são constituídas a partir de aspectos mais formais. Então, no caso aqui, né? Que eu quis mostrar, é, pensando na própria Maison de Roli, a gente tem a Maison de Roli que está ligada a uma rede que é institucional, que é o sindicato, o sindicato está constituindo institucionalmente seus representantes, então, você tem uma relação que é institucional aí, né? E é legal a gente pensar, juntar esse, digamos, a história da educação com essa história econômica, porque, assim, a gente fala muito da homogeneização dessa escola, esse modelo escolar que se emerge na segunda metade do século XIX e que se difunde internacionalmente, né? A gente olha isso muitas vezes do ponto de vista dessa homogeneidade a partir dessas discussões pedagógicas e é importante pensar como que a indústria ela vai fomentar também uma certa, vai fomentar a homogeneidade porque a indústria trabalha com, em série, né? E a própria proposta de um ensino simultâneo supõe a organização de séries, né? Séries escolares, séries, o conteúdo, o currículo organizado em séries, né? Então, essa seriação dos alunos, a seriação dos currículos está muito ligada também a uma preocupação serial da própria indústria. Então, é legal olhar isso do ponto de vista dessas organizações, dessas redes formais e informais para poder perceber por um lado como que se dá, vai se constituindo essa homogeneização, essa homogeneidade de um modelo escolar moderno, né? Mas, por outro lado, para pensar como que isso se fraciona internamente, né? E como que essas relações elas são tramadas de forma muito, de uma forma que não é determinada, né? Então, o fato do Menesvira traduzir os quadros parietais para a Maison de Roli não faz, não faz com que, fez com que, por exemplo, questões da educação no Brasil chegassem em Portugal. então, por um lado, você tem o processo de homogeneização e, por outro, você tem o processo de singularização. É esse jogo que eu acho que é o jogo interessante que a história transnacional nos permite fazer, né? Olhando esse tramado e essas redes, não como redes que determinam o conteúdo, mas como redes que possibilitam a inovação, a hibridação, enfim, a mestiçagem, como diria o Grusensky. E, nesse processo, Diana, para você, qual é o maior desafio teórico-metodológico? O maior desafio teórico-metodológico é justamente, bom, é a localização das fontes, né? E a superação dos nacionalismos metodológicos, porque, o que eu quero dizer com isso? Porque, assim, quando eu busco apoio na historiografia da educação internacional, essa historiografia é muito vazada também por esse nacionalismo metodológico. Então, eu preciso atravessar essa historiografia para poder ver esse objeto em circulação e não determinado. E, para nós, que somos de países periféricos, ditos países periféricos, eu sempre gosto de lembrar o Milton Santos, que diz que, a gente olha para o globo a partir do lugar onde a gente está, então, do nosso ponto de vista, nós somos centrais, e os outros países que são periféricos, mas, dos ditos periféricos, a gente pode inverter essa relação e mostrar como que não é essa relação centro-periferia, ela não é determinante da circulação internacional. Ao contrário, ela é, a centro-periferia, ela é sempre, digamos, dinâmica. Onde está o centro e onde está a periferia é a pergunta que eu me faço constantemente. E, agora, acabei de escrever um texto que é exatamente o que eu coloco isso. aonde está a periferia. E, só para fechar, eu tenho um, eu gosto de usar a metáfora do Subramanian, que vai dizer, a partir da, que é um historiador indiano e que faz história colonial, século XVI, entre outras coisas, sobre o imperialismo português e mesmo o inglês, e ele vai mostrar nos seus trabalhos, ele tem um que tem um título maravilhoso que eu adoro, que é A Calda, a Bana, o Cão. Então, mostrar como que essa relação centro-periferia, ela só é constitutiva de um olhar que projeta sobre determinados países a posição de centrais e sobre outros a posição periférica. Excelente. Olha, eu acho que nós vamos sair hoje todo mundo buscando um objeto para abordar de forma transnacional. Diana, muito obrigada, muito obrigada. Você nos deixou provocadas e provocados, certamente a gente vai continuar essa conversa em outros momentos. Quero também agradecer a Rafaela, a Lívia, a Michelle, que deu todo apoio para a gente aqui nos bastidores. Agradecer a UFBA que oportuniza esse congresso de tamanhos desproporcionais, são mais de mil atividades, são não sei quantos mil palestrantes e mesas, enfim, é um tamanho significativo. Agradecer o magnífico reitor, o professor João Carlos, que inclusive passou pela sala para nos cumprimentar antes de entrarmos no ar e convidar também a quem nos assiste para a mesa de amanhã, que o Merédio ainda vai promover, que tem o tema História da Educação e Sensibilidade, as reflexões em torno da politização do desejo, vai ser às dez e meia da manhã na sala F2. E agradecer muito, professora Diana, te dar aí no chat vários agradecimentos, a sua comunicação foi excepcional e vou tirar esses últimos minutinhos para você se despedir da gente. Eu só agradeço muitíssimo, Carol, você não precisa procurar um objeto para analisar transnacional, você já tem o objeto para fazer essa análise transnacional, então, agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade e desejo a todos um feliz fim de ano, um feliz Natal e que 2022 seja, de fato, o ano da virada. beijo para todos. Bom dia, obrigada.